Agora você vai para onde não imagina. A Revolta de Ramate, o filme Rio Grajaú 3 Em 2001, Deus revela em sonho a Ramate que o rio havia secado. Dezembro de 2005, Ramate com sua equipe de voluntários tentam revitalizar as margens do rio, porém o seu projeto não fora aceito. Mas você não sabe que é proibido roçar as margens do rio? Que é proibido eu sei, mas a lei quem faz aqui é nós. Aqui nós roçamos onde nós quiser e pronto. Em 2015, o rio secou aproximadamente 70% do seu leito. Isso fez com que alguém lembrasse de Ramate. Estou olhando aqui, nesse momento nossos açudes já tem tanto peixinho batendo para todo lado. Aqui hoje já tem peixinho bom de comer. Meu bem, olhando nossos açudes eu lembrei do rio, que já secou tanto. Talvez se o Ramate estivesse vivo, o rio não tinha secado tanto, porque ele estava cuidando dele. Será que mataram o Ramate mesmo? Porque nunca ninguém viu falar no velório dele. Sabe minha velha, que ninguém nunca viu falar mesmo não. Mas se mataram, jogaram para as cobras. Será que mataram para as cobras? O que foi? Meu rio se deu de novo. O negócio está feio. E o médico vai dar o resultado dos exames só depois da manhã. Você como eu estudou a medicina, repara bem aqui como é que está aqui. Eita, eu nem te falo uma coisa. O que foi? E agora eu me preocupei. O que foi? Me fala o que foi. Ô minha velha, eu lamento, mas você só está com o rio direito. Eu não acredito. E o outro, para onde foi? Minha velha, tu já viu a pessoa com dois rios direito? O outro está no lado da esquerda. Ai, que susto. Você está boazinha. Bora pilotar o açude. Janeiro de 2016. Deus restaurou o rio com o inverno abundante. E suas margens foram inundadas. Minha velha, tu já foi no rio hoje? Foi não, por quê? É porque o rio está enchendo bem. E esse ano nós vamos pegar muito camarão. Graças a Deus, meu velho. Estava com sete anos que o rio não enchia. Hoje, esse ano vai dar muito peixe, vai dar muita fartura de melancia. É mesmo, meu velho. Esse ano nós vamos plantar melancia, colher bastante. É, velho. Tu não sabe de uma coisa. E o que é? Diz que vem uma enchente aí tão grande de cavalo bebê em pé. Ora, ora. Mas você já viu cavalo bebê deitado? Carail, será que o Matupã feia a terra? A palavra sagrada diz que no princípio ele criou os céus e a terra. Só que quando ele fez a terra, ela passou um bocado de tempo debaixo das águas. E ele olhando a terra que estava debaixo das águas, ele disse Ajunte as águas debaixo do céu em um só lugar e apareça a terra. Aí a terra apareceu. Foi bom, não foi? Cainã, eu preciso continuar a minha missão. Você está preparado. Tenha fé em Tupã. Ele será vencedor. Obrigado, Cainã. Você é bonito. Eu vou deixar a aldeia. Por favor, não vá não. Fique mais um tempo com a gente. Meu tempo é chegado. Quando quiser voltar, a aldeia está lhe esperando. O que foi isso? O que foi a água? Olha o tamanho da mulher que tu me deu. Olha o tamanho. O tamanho. A tua. Eu já falei. Solta ele. Solta. Soltou meu irmão, rapaz. Calma, eu conheço ele. Gaguinho, vem aqui. Ri, 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 desculpa aí, amigo. Tá desculpado. Tu vai plantar tua vazanta? Ri, ri, eu vou não. Nossa, esse ano que o ri encheu muito, tu não vai plantar melancia? Mas, mas eu não vou plantar não. Ri, ri, você não zangou porque eu te morei não, né? Zanguei não. Vou encontrar isso não. Fala aí, cara! 15 de maio, as águas saem de sob as margens do rio e a terra fértil está pronta para o cutipo. A bicha tá boa, senhor. Eu me lembrei, foi do tempo de Ramate, quando ele plantava pau na beira desse rio. O senhor não fala em Ramate não, que ele já morreu. Isso é pra lá. E já pensou se ele estivesse vivo, hein? Opa, parece que tá me dando um calafrio. Calafrio? É. Toma aquele negócio de calafrio. É. Calma. Calma! Calma, jim! Calma! Calma, Å Haha! Calma, eu não quero te falar, que isso aí... Calma! Calma, deprimir! Calma, deprimir! Calma, deprimir! melancia tem melão tem melancia quem tem dinheiro compra quem não tem espia chega para cá chega para cá quer comprar melancia sim ai moça bonita não paga eu não acredito mas também mas também o que não come tô nem aí a melancia suja ele é meu mesmo eita me lasquei ó oi 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 falar em alma já vai fazer dois dias que eu e melancia nós uma alma de ramate lá na beira do rio alma do ramate foi não era uma dele não na verdade ele não morreu que história é essa ele não tava morto conta logo pra ele já que não tem mais jeito ele só deu um passamento quando ele voltou a família dele levou ele para o dedo dos índios com medo do pessoal voltar e matar ele de verdade então não morreu né em qual lugar do rio você viu ele na volta da folha miúda nós vamos ter que encontrar o meu amigo é moço para comprar melancia quero não comi tanto que me deu agonia amiga você já sabe que ramate apareceu eu não acredito verdade me disseram até onde ele está aí eu preciso ver ele ele era muito meu amigo ele tirar minhas fotos quando era pequena papai eu não acredito que é você pedrinho meu filho você tá bem meu filho também sou eu também porque você não foi pra casa eu estou com vergonha de que esse o me dê notícia de sua mãe eu não quero falar sobre ela e você ainda está cuidando do rio não papai tô trabalhando empregado como você soube que estava aqui me disseram que você estava aqui eu trouxe roupa pra você muito obrigado muito obrigado meu filho obrigado vamos pra casa eu tenho que continuar minha missão vai em paz pode ir pode ir muito obrigado meu senhor pela essa produção pela sua grandeza e no salvaçante vai dar muita melancia mesmo? tá tudo forrado de melancia já tirei uma carrada de caminhão e tu com expectativa de tirar uma ou duas até mais esse ano graças a deus esse ano foi um ano de fartura apesar também ter um peixe viu que foi uma produção muito boa de peixe que a gente vem tirar nesse ano e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto